A instituição que atende todos os direitos da população carente que não tem condições de pagar custos processuais ou um advogado pode entrar em greve. Tudo depende de como o governo vai agir referente às reivindicações da categoria que já fez alarme. Caso nenhuma negociação seja feita até o dia 3 de maio, os defensores vão iniciar a paralisação. Nós aprovamos uma pauta de reivindicação para a ajuda do governo do estado, tendo como principais demandas a efetivação da autonomia plena da defensoria pública nos modos do que determina a Constituição Federal. Temos também buscando a adequação constitucional do nosso subsídio às demais carreiras do sistema de justiça, como também determina a Constituição Federal, a questão da reclassificação dos cargos de defensor público nos modos da nova lei de organização judiciária do nosso estado. Atualmente são 285 defensores públicos, mas de acordo com Adriano Leitinho, ainda há 130 vagas abertas que necessitam ser preenchidas. Nós ainda temos três colegas aguardando a nomeação do governador do estado que fizeram o último concurso. Esse número não vai ser suficiente para preencher esses 130 cargos vagos. Então faz-se urgente, faz-se necessário um novo concurso imediatamente para preencher esses cargos vagos. No dia 28 de abril, a defensoria pública vai completar 15 anos. E mesmo em meio a uma possível paralisação, há motivos para celebrar essa data. É a nova sede da instituição que vai atender melhor a população. Teremos um cadastro, teremos filas, marcações de senhas automáticas, estamos preparando o alô defensoria pública, que vai ser agendamento dos atendimentos. E o número de defensores, por certo, deverá ser aumentado em breve. A defensora explica que a maior procura na defensoria é por pensão alimentícia, mas que há atendimentos de outros segmentos também. Nós estamos vendo todo dia, com alegria, crescer essas demandas, tanto em número de procura, como em complexidade dessas ações. Erilene Bernardino, de 25 anos, tem dois filhos, um ainda de colo. Ela procurou a defensoria para garantir o direito que ela tem de receber pensão alimentícia do ex-marido. E está esperançosa de que vai conseguir. É o direito das crianças, né? Não tem querer. Eles estão precisando. É, eles precisam, né?